O carnaval está chegando e muitas pessoas pretendem viajar. Os pais de pets, que farão o mesmo, precisam tomar uma decisão. Levar o cachorro junto, deixar em um hotel exclusivo para animais, deixar com alguém, de qualquer forma, é preciso tomar um pouco de atenção nesse aspecto. Vamos ver a reportagem do Marcos de Pato. Enquanto os tutores vão aproveitar o carnaval se divertindo ou descansando longe de casa, aqui a folia dos cães vai ser garantida. Este hotel para cachorros, que fica em Sorocaba, vai oferecer dias cheios de atividades para os peludinhos. O tempo inteiro eles estão aprendendo coisas novas, ensinamos novos comportamentos, os que são desejáveis, né? E o exercício físico também e mental, que faz parte do enriquecimento também. Durante o período da maior festa popular do país, é nesse espaço que os doguinhos vão desfilar. E a concorrência para fazer parte desse bloco era grande, viu? O local está com as reservas esgotadas. A gente tem recebido a procura desde o final do ano, né? Mas agora, no mês de fevereiro, elas já se esgotaram. Não tem nem como mais abrir vagas. Para conseguir uma vaguinha aqui, além da questão da disponibilidade, os cachorros precisam passar por um tipo de teste de comportamento. Até porque o bichinho vai ficar junto com outros animais. É um espaço diferente, são cães diferentes, são pessoas, né? Os monitores, tudo diferente, estímulos diferentes. Então, assim, por isso que nossas primeiras adaptações são primordiais. A primeira adaptação dura de 40 minutos a uma hora, realmente para a gente conhecer o perfil desse cão. É aí que a gente vai saber se a gente consegue dar continuidade nas adaptações ou se a gente precisa, talvez, pausar por algum motivo específico. Mas para os cães que não conseguem uma vaga ou se adaptar a esses locais, nem tudo está perdido. É possível, por exemplo, pedir para um conhecido, seja amigo ou vizinho, ficar com o cachorro. Mas para isso, é importante seguir algumas recomendações. O ideal é ir na casa do pet, conversar com o tutor, ver os brinquedos, ver os horários de alimentação, os horários de passeio, para ele poder ir já acostumando. Porque na hora que for levar para casa da outra pessoa, a pessoa já está acostumada com o pet. Como o cão já vai estar em um ambiente diferente, é importante que algumas coisas sejam mantidas, como a guia, a alimentação e a caminha. A parte de passeio, ter a guia própria, a coleira educadora, ter a caminha ou cobertor, para ele sentir o cheiro dele na casa onde ele vai ficar. Porque ele vai ficar mais à vontade, ele não vai sofrer tanto com a falta do tutor que vai estar longe. Seguindo esses passos, os dias de festa vão estar garantidos, tanto para o tutor, como para o cachorrinho. Lidos, lidos, é isso mesmo. Bom, se você for viajar e não for levar o seu amigo pet, já tem aí algumas das opções.